Não é só um site de funk, é funkmd3.net Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosa xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Ninguém canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor De vestido coragem, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejosa xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Ninguém canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas é chegada no lance Enquanto chega no baile, ela é a dação Fica descontrolada, som do tambor De vestido coragem, ela desce até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela é terrível Tira foto no espelho pra postar no Facebook